Música Nesse tutorial você irá aprender como trabalhar com a ferramenta de seleção laço. O atalho para as ferramentas laço é a tecla L. Você pode alternar facilmente entre as ferramentas segurando a tecla Shift e apertando a tecla L. Para visualizar as ferramentas, vou clicar e segurar. Então temos três opções, a ferramenta laço, a ferramenta laço poligonal e a ferramenta laço magnético. Com a ferramenta laço, você pode selecionar livremente a área desejada. Clique num ponto, segure e arraste o mouse. Como foi abordado em nosso tutorial sobre ferramentas de seleção letreiro ou Marquee Tool, você pode adicionar outras seleções a essa seleção utilizando a tecla Shift. Anja bem. Subtrair também utilizando a tecla Alt ou Option no Mac. E fazer uma intersecção entre as seleções, utilizando o atalho Shift e Alt. E as mesmas opções podem ser acessadas no menu acima. Temos também a ferramenta laço poligonal, que funciona por meio de pontos que você adiciona com um clique. Clique no ponto inicial e depois vá clicando em outras áreas para criar sua seleção. Quando chegar no último ponto, aproxime o cursor do ponto inicial e veja que um círculo aparece ao lado do símbolo da ferramenta, indicando que ao clicar naquele ponto, você finaliza a seleção. Mas você não precisa obrigatoriamente fechar a seleção dessa forma. Se você chegou num ponto onde é necessário somente uma linha reta, ligando aquele ponto ao ponto inicial da seleção, então dê dois cliques nesse ponto e a seleção é fechada automaticamente. Agora vamos à ferramenta laço magnético. Essa ferramenta precisa de uma tensão especial. O laço magnético é indicado para selecionar elementos numa imagem que possuem forte contraste, como os pingueis que tenho aqui. Eles têm um contorno forte e que é intensificado pelo fundo, que é desfocado. Vou dar um zoom nessa imagem apertando Ctrl ou Command e mais. E com o laço magnético, você precisa apenas clicar num ponto para iniciar a seleção e então guiar o mouse pelos contornos. Não é necessário segurar o clique. Vamos lá. Vou clicar num ponto, soltei o clique e simplesmente estou guiando o mouse. A ferramenta identificará os pixels que possuem maior contraste e então criará automaticamente um contorno. Se você errar, como eu acabei de fazer, não tem problema. Curve a linha na direção dos contornos já feitos e então aperte a tecla Backspace no PC ou Delete no Mac. Dessa forma você vai deletar os pontos até chegar no último que ficou bom. Errei de novo. Backspace. Segure a tecla Espaço para mover a imagem enquanto você faz essa seleção. Você também pode clicar e criar pontos de seleção em áreas que você achar necessário um detalhamento maior, como nessa ponta dasas do pinguim. Vou clicar em alguns pontos para definir as áreas de seleção. E veja o que aconteceu nessa área. A ferramenta não fez um bom trabalho porque não há muito contraste entre os pixels. Se você apertar a tecla Caps Lock, verá que é possível visualizar o tamanho da área em que a ferramenta está trabalhando. Tudo que está dentro desse círculo é enxergado pela ferramenta. Então o que devemos fazer nessa área defeituosa na seleção é diminuir essa área que a ferramenta enxerga. E você pode fazer esse aumento ou diminuição utilizando os colchetes no teclado. Então vamos diminuir um pouco essa área. Deletar alguns pontos, curvando a linha para trás e apertando Backspace. Diminuir mais um pouco a espessura. E pronto, agora posso aumentar novamente e continuar a seleção. Aqui é outro ponto que é necessário diminuir e também clicar para conseguir esse ângulo fechado. E pronto, vou dar continuidade. Nas áreas que necessitam de maior controle na seleção, você pode alternar para a ferramenta Laço, segurando a tecla Alt ou Option no Mac e desenhar os contornos. Após você finalizar a seleção com a ferramenta Laço, solte a tecla Alt e a ferramenta Laço Magnético retorna. Pronto, finalizada a seleção. Agora é possível editar da maneira como for melhor para o seu trabalho. Se inscreva no canal.